Você conhece a rota de reciclagem do vidro? Você sabia que o ciclo do vidro é infinito? Ou seja, quando a gente manda um quilo de vidro para a reciclagem, se torna um quilo novamente, não tem perda nenhuma no processo. Veja como funciona a rota de reciclagem do vidro. O vidro precisa ser separado dos outros resíduos por seu material cortante. O correto é ter um coletor específico para ele, assim ninguém se machuca. Após isso, a equipe de coleta interna do condomínio leva para o contêiner da aguinha ambiental que fica em frente ao prédio. Existe um caminhão muito potente que consegue erguer o contêiner cheio e despejar os vidros na caçamba. Esse material então é levado para o pátio central da empresa. Lá, todos os vidros são descarregados em um grande monte. Com o vidro de todas as cores e tipos. Em seguida, a pá carregadeira alimenta o matrimonho. Após essa etapa, os vidros caem em uma esteira. É neste momento que se tiver outros materiais além do vidro, eles são separados e encaminhados para o aterro. Por isso, é importante não descartar outros resíduos junto com o vidro. Logo após essa limpeza com catação, os vidros são triturados. Essa trituração é fundamental para diminuir o volume e viabilizar o transporte até a indústria de reciclagem. Os vidros são acumulados em uma pilha. Chega a ser bonito de ver um encanto para os olhos. Você é brilhoso e ter várias cores. Em seguida, são transportados para a recicladora que fica em São Paulo. Agora, o time da aguinha ambiental vai responder as principais dúvidas que geralmente temos sobre a reciclagem do vidro. A agria ambiental é uma empresa que surgiu há quatro anos com o intuito de dar solução na cadeia dos resíduos sólidos. Nosso foco principal é na logística revesta do material de vidro. O que pode e não pode ser descartado no contêiner de vidro? O que pode ser descartado no contêiner de vidro é essencialmente vidro, com apenas o vidro laminado e o vidro blindex, que não devem ser colocados no equipamento, pois eles possuem um processo de reciclagem diferente do vidro comum das embalagens de consumo. O que não pode ser colocado no equipamento são os materiais que não são vidro, essencialmente, como latinhas, plástico, papelão, madeira, pet e etc. Esses materiais têm que ser colocados nos contêineres da coleta seletiva. Os vidros coletados e beneficiados aqui na aguinha ambiental são enviados para Owens e Linóis, que é a maior indústria e recicladora de vidros do mundo, onde ele acontece de fato a reciclagem. Instituto Arapoti Germinando Ideias Sustentáveis Legenda Adriana Zanotto